O Governo do Estado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, vai beneficiar 2.341 famílias, com o programa Vale Gás. A entrega da autorização para as recargas tem início nesta quarta-feira, dia 19, em dois pontos. Escola Antenor Viana, localizada na Avenida Santos Dumont, no bairro Antenor Viana, para pessoas com iniciais de A até G, e na Escola Inácio Passarinho, no Morro do Alecrim, para as pessoas com iniciais de H até Z. É um programa que vai, que beneficia as famílias que estão no Cadastro Único. Observem bem, não é aquelas que ainda vão fazer cadastro. Essas famílias sorteadas, que aqui em Caxias são 2.341 famílias, elas já foram sorteadas dentro das pessoas que estão dentro do Cadastro Único. Não quer dizer que é só do Bolsa Família. São das R$ 33 mil que estão lá dentro do Cadastro, com a renda inferior àquela renda que vai menos de R$ 89,00. As famílias que tiverem alguma dúvida devem consultar o site valigas.sedes.ma.gov.br ou ainda visitar um dos centros de referência da assistência social em Caxias, para saber se o nome está na lista disponibilizada pelo governo do Estado. A pessoa não vai receber um botijão, não, né? O bujão, não é o bujão, é a recarga. Então, você vai receber no dia a recarga. A coordenação do Bolsa Família e Cadastro Único lembra também que, neste dia 19 de maio, será apenas o dia D de entrega em todo o Estado. Mas as pessoas que não receberem nesta data terão a oportunidade de receber a recarga nos centros de referência da assistência social ou ainda na sede do Bolsa Família em Caxias, tanto pessoas da zona urbana quanto da zona rural.